E fala, me fala Eu vou estar trazendo uma verita pra vocês De The Archers 2 Eu tô com o Cavaleiro Panda E para de atirar Eu vou atirar onde eu quero comprar Ok, então bora começar Eu atirei no negócio e fui Eu vou ser primeiro Clay, 50, ok Ok Não fui eu que atirei, o jogo atirou sozinho Pronto, obrigado Desculpa Headshot Ok, agora é só começar Vai Atira Headshot Errei, errei, errei Ele me assustou, eu errei Não Eu tomei um Headshot Agora é o Cavaleiro Panda Gente, eu sou um Cavaleiro Só para lembrar Eu sou um Cavaleiro Não sou um Albuyadinal Sai para lá Sai para lá Vai No play Vai Só atira Não Não, não Eu vou estar sacanagem com a minha cara Não, não, não Eu já fui sacanagem demais Ok Não sei se vocês viram Mas eu fiz do máximo Vai logo Morre Jogo ruim Vai Atira Atira E atira Pronto Falta mais um cara Uma Headshot Cavaleiro Panda Próximo nível Eu Uh Eu sou que eu não é Deste Não Eu sou que eu faço uma série Tentando durar esse jogo É só que não falo Eu não sei se vocês queriam Eu faço uma série Tentando ver a todos os atos Todas as capacidades Todos os poderes Não bota a bola no meu treinador Você perde ponto Você fica do Não Tentando Coloca Ah não, isso é sacanagem não, né? Aí isso é sacanagem de macarrão, cara. Até que enfim, essa é a foto muito fechada. É isso? Macra de... Morreu. Segundo cara que morreu. Oh, 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 cara de espada, cara de espada, morreu. Correu. Carbillado, erro, 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 o aceito, o aceito, o aceito, o bebe aceito. Bom, bom, soltei com cara. Oh, tem um penúltimo. Oh, tem um penúltimo. Oh, esse parece um penúltimo. Vai, tira. Vai, pronto. Não disse que é útil. Vai, vai, vai. Trinta e quatro moedas. Próximo nível, vejo. Deixa eu ver quantos minutitos... Já vai escrevendo aí, galera. Canal. Espera aí. Eu vou dar um passe aqui pra esse... Pra fazer um negócio. Passe aqui, né, galera. Vou mandar uma coisa pra vocês fazerem. Olha, faz isso aqui, ó. Faz isso. E... Já sabe, né? Só pra eu ter falado isso, se inscreve. Escreve ali, sim. Eu escrevi, sim. Mas eu fiquei com preguiça de escrever. Escreva. Vai. Eu não sou um cavaleiro. Eu não sou um... Mano, eu não sou aquele de verdade. Eu não tô acertando... Mas fecha nesse cara. É, de shot. Mas quando acertou, é só capa, né? É só... Vai pra baixo. Errei. Pra cima. Um pouquinho pra baixo. Atira. Tá tirando. É, de shot. Só aquele primeiro. Só aquele primeiro. Vem cá, vem cá. Vamos. Errei. Errei. Por que esse cara tá tirando? Pro céu? Oxe, não tá acertando nenhuma flecha. Oxe. Obrigado aí, João. Obrigado, João. Ô, pra mim, ele tem refletido minha flecha. Vai, vai. Mais um. Pode vir. O peito. No céu. Não sei não. Eu não me preparei. Morreu? Nossa, o cara lá de capacete. Meu Deus. Dois caras de capacete. É. Passei muito raspando. Os caras tão se acertando com o capacete ali. Ah, não. Só pode acertar mais do meu cara. O cara... Vai. Obrigado. Obrigado, cara aí. Com o capacete. Se tem o pé. Acertei. Acho que eu não deveria ter valido, gente. Oh. Derrubou o capacete. Não, deveria não mesmo. Headshot. Cai. Vamos ver quanto é moeda. Se a gente conseguir, pelo menos, comprar um novo, afro, tal. Agora eu tô com a galera. Obrigado. Tem dois caras. Tô, cê. Tô, cê, tê. Tô, cê. 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 Headshot! Headshot! O que vai chegar? Headshot! 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 Um! 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 Penúltimo, cara! Pronto! Mata! Um! 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 Headshot! Um! 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 E aí! Espada? Quer ser arco? Não, mas eu acho que dá pra comprar uma nova coisa. Pera aí. Shopping. Iapan. Não. Não, 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 não. Eu não vou morrer. Pai. Headshot. 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 Vou fazer Headshot de novo. Hum, foi por um frizz. Headshot. Não. Quem vai morrer primeiro vai ser você, cara. Não. Headshot. 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 Tô dando muitas kills só no Headshot. Vai. Headshot. Vai ser por Headshot, vai. Esse nível. Não. Procamente por Headshot, mas. Acerta. Headshot. Quantos caros de Headshot? Você sabe? Eu nem sei. Ok. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nas redes sociais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.